Bom dia a todos. Nós vamos hoje ter aula sobre importância de vertebrados. E aqui eu coloquei das pinturas rupestres às sessões dos jornais. Os vertebrados têm uma importância cultural grande, desde ritos, mitos, lendas, como atividade de lazer e ecoturismo. Várias, como birdwatching, ou mesmo cavalgadas, ou mesmo passeios para olhar a natureza. Também eles têm representações para crenças e conhecimento a respeito dos animais. Então, animais considerados ferozes são importantes, muitas vezes, em templos e casas, como para afugentar os maus espíritos. e facilitam também em termos do que se sabe sobre eles, do conhecimento que se tem sobre esses diversos animais. Também eles acompanham em decoração das casas e dos templos e utensílios. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de animais, peixes e mamíferos, e aves, a parte de encrustado, de encrustações com a Madre Pérola, na região do Vietnã, por exemplo. Mas isso faz parte de todas as culturas. Aqui, desde... A gente tem as pinturas rupestres da Serra da Capivara, que são superfamosas, mas a gente tem pinturas rupestres em várias regiões do Brasil. Ainda são, por assim dizer, pouco aproveitadas no sentido de ecoturismo, mas são bastante abundantes e representam cenas de caça ou, às vezes, apenas aprendizado dos diferentes organismos que ocorrem naquela região. Também aqui a gente está mostrando alguns espantalhos vietnamitas, máscaras também, muitas vezes, que participam de atividades culturais. E aqui, embaixo, uma pintura de casca direita em casca de árvore de arte aborígene do norte da Austrália. Então, mostrando um crocodiliano com os ovos e, ao mesmo tempo, peixes e seu relacionamento com a água. Às vezes, essas pinturas são mais elaboradas e determinam, por assim dizer, ou tentam transmitir tradições de captura, que nem esse é de um grupo tradicional do que vivia no sul do México, em que se mostra... A gente pode ver uma ceva, algumas arapucas para aves em regiões de Itabuas. Dessa questão de tecnologias de caça, na nossa cultura, aqui no Brasil, existem vários apitos que representam, podem ser tocados de forma a atrair algumas aves e, assim, serem caçadas. Então, vocês viram na aula de bioacústico e comunicação, sobre esse aspecto da comunicação sonora entre aves. Então, esse reconhecimento e essa representação são utilizadas também em tecnologias de caça. E até a época em que a caça era permitida, antes da década de 60, inclusive, existia toda uma cultura de adestramento de cães para ajudar nas atividades de caça. Então, como esse cão perdigueiro, que era bastante importante para a caça às perdizes. Eu tive um avô que era especialista em treinamento de cães perdigueiros. E recebia cães do Brasil inteiro, ele era de Aracaju, Sergipe, e ele recebia cães do Brasil inteiro para adestrar. Aqui a gente também tem uma pequena foto de uma arapuca, essas arapucas são mais utilizadas para caçar pequenas aves, e essa eu fotografei aqui no Rio das Pedras. Quer dizer, é legal, mas praticado. Tecnologias de caça e pesca, então, tem várias formas de covos utilizados, ou mesmo armadilhas para pequenos mamíferos, apitos também em cerâmica, e aqui mostrando penas que são utilizadas dos faisões em espanadores, então, transformação em itens utilitários. E é interessante a gente também relacionar algumas questões de costumes de um povo com as características do ambiente em que ele vive. Então, por exemplo, no Peru, esse cuixactado, que na verdade é um porquinho da Índia, desossado, às vezes como se fosse frango atropelado, que é bastante comum e típico da região do Peru. E, na verdade, a gente pode imaginar, o porquinho da Índia é um animal vegetariano, ele não ocupa muito espaço e eles ficam por toda parte e, na verdade, são animais de muito pequeno porte e que se reproduzem com grande facilidade. Então, a gente pode relacionar, quer dizer, como uma vida numa região relativamente limitada com o Machu Picchu em termos de espaço poderia ter alimento para a população. Essa questão de subsistência, também a gente tem a questão de exploração comercial. Então, embora a gente talvez vai discutir na aula sobre conservação, sobre a questão de bushmeat, ou seja, o consumo de carne silvestre, e aqui a gente tem uma ilustração de uma foto do Austero penteado de uma caça de catetos aqui da nossa região, o Austero era daqui de Campinas, então a gente tem as representações rupestres e, ao mesmo tempo, a gente tem toda essa parte cultural das partes dessas ilustrações que a gente tem em açougue com as partes de uma vaca, de um boi. Então, bastante interessante, isso varia muitas vezes de cultura para cultura com a forma de aproveitamento. Então, a gente tem, pode tratar registros históricos de caça e domesticação, no caso de caça, a questão do aproveitamento tanto da carne como peles para proteção em ambientes frios, ovos, penas, ossos, ossos para fazer instrumentos de som como flautas, conhecimento geral sobre a história natural dos diferentes animais e também aspectos culturais, de como que esses animais são incorporados na cultura. E da parte de domesticação, a gente pode falar sobre várias fases, tanto a questão do pastoreio, a criação intensiva, a segurança, como no caso dos cachorros, e trabalho mesmo, carros de boi ou usar burros para trabalho em moendas ou mesmo em arados para semear na agricultura. então essa distribuição provável dos ancestrais de mamíferos e domesticados a gente tem desde a época da Era do Gelo, de 10 mil antes de Cristo. Eu tenho um livro muito bonito da Juliette Clutton Brock de 1987, reeditado em 1989, e ela tem então uma pesquisa bastante interessante, com relação aos mamíferos domesticados. E aqui a gente está mostrando, veja, para as diferentes distribuições de porco, boi, cabra, ovelha, nessa região de sobreposição bastante importante na Mesopotâmia. E como que o pessoal então fala sobre essa transição entre a caça e a domesticação? então aqui a gente tem dados de sítios arqueológicos, o estudo dos ossos que estão encontrados nesses sítios, que se chama tafonomia, que eles são então identificados, e aí vocês vejam que no neolítico pré-cerâmico A, que é o horizonte em que eles estudaram, mais profundo, tem principalmente gazelas e raposas, que são animais silvestres. E vejam que no horizonte B, de 7 mil antes de Cristo, a predominância de ovelhas e cabras, mesmo bovinos e porcos em menor grau. Mas veja como houve uma redução do consumo de gazelas e raposas. No caso das raposas, não necessariamente elas eram consumidas, talvez era uma questão de domesticação, mas não para alimentação. Enfim, pensando nas cabras, então a gente tem várias espécies de cabras, e a gente também, a partir desse estudo dos diferentes horizontes arqueológicos, a gente pode também comentar sobre a substituição dos diferentes tipos. Então, aqui eles estão vendo os cornos das cabras, que podem ser em cimitar, ou seja, esse no topo à esquerda, ou podem ser torcidos, como a marcor, no topo à direita. E aqui a gente pode ver como houve essa substituição. Então, possivelmente, marcor era, digamos, mais valorizada ou melhor se dava naquela região. Na verdade, da nossa cabra doméstica, a Bezoar é que é a principal antecessora. Aqui é interessante chamar a atenção que são artiodáctila bovide. na verdade, aqui no sul a gente não está, não tem essa cultura de consumo de bode, de cabra, mas no nordeste, isso é bastante comum, principalmente porque na região da Caatinga, que é uma região muito seca, no interior do sertão, é um animal bastante versátil e resistente e, nesse sentido, tem uma criação bastante ampla. Então, leite de cabra, queijos de cabra, hoje em dia, são mais explorados dessa parte do que das carnes propriamente ditas. e existem também as ovelhas. As ovelhas são bastante importantes, inclusive a questão da produção de lã, aquele tosqueaxa anual, que vai, então, ser utilizado para várias produções de protetores ligados ao tempo, ao frio, capas protetoras. E aqui o pessoal está comentando 40 raças silvestres de ovelhas e aqui comentando sobre algumas espécies e é interessante mostrar que elas têm todas uma genética um tanto quanto diferente. Também a Artyodactyla bovide, ou seja, são herbívoros, normalmente são animais relativamente dóceis, não provoque muito, mas enfim. Bom, e falando em extração de lã, no caso da América do Sul, há toda uma região ligada aos Andes, da extração de lã, das lhamas ou mesmo das vicunhas, tanto as técnicas de fiação como tintura e tecelagem, bastante importantes do ponto de vista cultural e de proteção em relação ao frio. A domesticação propriamente dita a gente consegue ver em sítios arqueológicos, principalmente no Oriente Médio. Então, aqui a gente está chamando atenção para a Mesopotâmia, que é aquela região relativamente fértil entre o Eufrates e o qual era o homem do outro? Tigre, Tigre e Eufrates. Então, essas figurinhas em preto mostram onde tem evidências, são sítios arqueológicos que têm ossadas desses animais e tem alguns outros em que se supõe que aqueles animais também estivessem sendo domesticados. Aqui eu também coloquei o Delta do Nilo e o Mar Cáspio para vocês se orientarem um pouco em relação a esse mapa, a essa região superimportante. Já em períodos mais recentes de domesticação, tem, por exemplo, 1900 a.C., a gente tem essas painéis egípcios que mostram tanto animais silvestres sendo caçados, como tem algumas gazelas caçadas com arco e flecha, então várias caçadas, algumas têm apoio de cachorros, e mostrar também dois tipos pelo menos de gado, um gado mocho, ou seja, em que os cornos foram cortados, ou mesmo cornos em lira, que está aqui mostrando nesse outro. E vários tipos de cachorros, então mostrando tanto o uso de cachorros como o pastoreio, como também atividade de caça. Já aqui a gente tem painéis, diferentes painéis mostrando o uso de cavalos, tanto em atividade de guerra, como em atividade de trabalho, puxando arado, puxando carros de exibição, ou mesmo em atividade de lazer e exibição de pessoas poderosas. Então aqui lembrando que, na verdade, os cavalos são equide da ordem perissodáctila. E a gente poderia ainda comentar em tempos atuais as cordas dos violinos originais que são de tripas de carneiro, mesmo e a vara, o arco, que se utiliza a crina de cavalo. Bom, já cães hidromedários foram muito utilizados em atividades de guerra e defesa. Então, o rei da Síria, o Assurbanipal, que ocorria também nessa região ali do Oriente Médio, é bastante interessante nesses painéis, e vejam cães bastante grandes, ou seja, mostrando uma elaboração, digamos, de tamanho, de domesticação dos cães e treinamento para atividades de caça ou mesmo de guerra e defesa. Então, para a domesticação, tem alguns requisitos gerais. Um é a questão da herbivoria, a ideia de que eles não estão competindo com a gente pelos alimentos. outro aspecto é a questão da docilidade, normalmente os herbívoros têm um perfil mais dócil, a questão de usar ambientes parecidos com o homem, que originalmente o homem considerado de surgimento nas savanas, em ambientes relativamente abertos, e outra questão do ponto de vista social de hierarquias e subordinação. Então, tanto o gado, qualquer tipo de gado, bovino, ovino, caprino, normalmente tem hierarquias e são subordinados a um chefe, a um touro, bode, e no caso do cachorro também, das matilhas de cães, também tem hierarquias e subordinação, com exceção, claro, do gato, que a gente sabe bem que é solitário e faz o que quer, inclusive na nossa casa. Bom, na domesticação, normalmente a gente acaba tendo algumas consequências de uma seleção artificial, por exemplo, do tamanho, no caso, como eu comentei sobre os cães do Açurbani-Pau, que estão tiveram certamente um ênfase no maior tamanho, mas muitas vezes a questão do gado também, maior tamanho, da maior produtividade, também a questão da forma, a questão do teor de gordura, originalmente nos porcos se valorizava a quantidade de gordura, agora o pessoal mudou para redução, enfim, e questões de comportamento, então animais menos dóceis, então podem ser castrados e dessa forma se tornam mais dóceis, isso é bastante utilizado na criação de porcos, por exemplo, e também a questão de treinamento, de treinamento dos animais ou para segurança, ou enfim, para docilidade, para, enfim, o caso dos cães, isso é bastante utilizado, no caso dos cavalos também, em termos de exibições, olimpíadas, enfim. Bom, o gado bovino a gente sabe que move fortunas, então hoje em dia nós estamos com o problema de a carne, do preço da carne, simplesmente porque os produtores resolveram vender tudo no mercado internacional, porque o dólar valorizado, aí eles têm, ganham bastante dinheiro e a gente na verdade acaba tendo que pagar mais caro pela nossa... E aí tem a questão toda do cuidado com o meio ambiente, das queimadas, da devastação amazônica e da expansão da atividade agropecuária, que a gente está reclamando tanto no momento. Bom, no caso do gado bovino, então, o original, o silvestre, seria o bôs primigênios, e o gado europeu atual, domesticado, então, já com uma forma um tanto quanto diferente do bôs taurus. E a gente fala do gado como se fosse europeu, mas, enfim, o gado asiático é bastante também importante, aqui a gente tem o zebu, que nesse sentido inclusive se dá melhor no Brasil por causa do clima quente, tem pelo menos duas outras animais domésticos mais de regiões frias, que é a região do Nepal e do topo das montanhas, também tem, no caso da Índia, esse bôs gauros, salvele, no caso da região do Cambódia e Vietnã, que os S significam animais silvestres e os D significam animais domesticados, então, no caso da Indonésia, do bos javânicos, a gente tem tanto populações silvestres como domesticadas. Aqui foi um trabalho que o pessoal fez lá da Embrapa, da Inhecolândia, de retrocruzamento, como vocês sabem, o porco, o nosso porco doméstico, é originário dos javalis, domesticação, e aqui o pessoal fez esse retrocruzamento com uma ideia de reduzir a quantidade de gordura. O javali que a gente conhece, bom, agora está em problemas em várias regiões do país, de javalis, soltos em áreas de conservação, unidades de conservação, um problema super sério, porque é um animal bastante feroz, por assim dizer, além disso, vive em grupos, se reproduz bastante bem, mas, enfim, até pouco tempo a gente só conhecia das histórias do Asterix, das grandes festas que os gauleses davam após a solução de algum problema. Então, também a Arteodáctila suíde. Aqui a gente tem uma distribuição das subespécies do porco, do porco doméstico, então vejam uma grande quantidade de subespécies, e, então, suíde, e, ao mesmo tempo, a questão de, no caso da região da França, de vários que são, então, treinados para caçar trufas, pelo bom olfato, e alguns podem ser, inclusive, muito valiosos. As trufas também são valiosas, são um tipo de fungo, que é, então, é utilizado para alimentação e é super valorizado. Bom, aqui a gente comenta um pouco sobre os asnos, isso é uma foto de um asno numa sessão de turismo lá em Porto Seguro, e aqui mostrando de onde vêm os asnos, na verdade. Então, existem, no período recente, no nordeste da África, duas subespécies, o ecos africanos africanos e o ecos africanos somalienses. E aí a gente pergunta, bom, que variedade, de onde vem o nosso asno? O que tem ocorrência ampla hoje em dia no Brasil. E aí, como vocês podem ver, tem essa marquinha no dorso, aqui, que vai, então, denunciar ele como ecos africanos africanos. Tudo bem? Bom, e comentando sobre caça às baleias, quer dizer, a caça às baleias hoje em dia é proibida, e vários países do mundo assinam essa proibição, com exceção, acho que, dos japoneses e também, acho que, da Islândia, não tenho bem certeza. Mas, enfim, hoje em dia há essa proibição. Mas é que, mostrando que a caça às baleias era realizada já antes de 1600, imagina tentar caçar com esses animais enormes, com canoa e arpão. Então, tem a história do Mobidiki aí para contextualizar um pouco essa situação. a partir de 1900, então, começam a ser caçadas com baleeiros. Baleeiros são o que a gente vê, que é o que os japoneses utilizam até hoje para a caça. E, nesse sentido, a espessura denota, por assim dizer, o desenvolvimento da caça e não o número de animais caçados. O Brasil já foi um grande caçador de baleias. Aqui tem, a gente conseguiu na Wikipédia, então, o pessoal fazendo ali um esquartejamento de uma baleia e valorizando como seria a solução para a fome mundial. Quando eu era pequena, a caça-baleia ainda era permitida e, às vezes, a carne aparecia nos açougues. Minha mãe chegou uma vez a fazer bifes de baleia. É um sabor normal, a cor é que era um pouco diferente. E a pesca de baleia no Brasil era bastante extensa. Então, aqui a gente pode ver e fica um tanto quanto marcada pela quantidade de praias que se chamam praia de armação. Então, a armação dos Búzios era uma região, praia da armação de Ilha Bela ou praia da armação na região de Garopaba. pra vocês verem que as baleias eram caçadas ao longo de toda a costa. Inclusive, nessa mais recente, nessa praia do Costinha de Cabedelo, tinha uma cooperativa de pescas de baleias. É uma coisa mais recente, da parte de 1910 pra cá, mas isso foi até a proibição. Então, em 87, ficou proibido a pesca de cetáceos nas águas territoriais brasileiras. Então, na verdade, a gente vai ter ao longo do nosso litoral, e aqui um exemplo que a gente está falando do estado da Bahia, da região de Caravelas, onde várias jubartes se reúnem pra reprodução nessa segunda metade, no segundo semestre do ano, e que tinha toda uma cultura baseada na caça das baleias. E aí, por exemplo, a gente poderia perguntar se é que a gente proibindo a caça e nesse sentido salvando a biodiversidade, a gente não estaria perdendo diversidade cultural, no sentido de que o pessoal utilizava a gordura pra fazer cimento, pras casas, tinha usado também pra lampiões, enfim, tinha toda uma construção de coisas ligadas a essa, além disso, a questão do conhecimento, dos pescadores da época que vinham reconhecer machos, fêmeas, enfim, toda uma parte do conhecimento dos pescadores. Hoje em dia, esse conhecimento está sendo procurado mudar pra questão de ecoturismo, como uma forma de substituir e recuperar a economia local dos diferentes moradores da região que perderam, por assim dizer, essa fonte, a fonte de recursos ligadas à atividade de caça e agora, então, poderiam estar substituindo por essas atividades ecoturísticas. Bom, então, falando um pouco sobre as nossas aves domesticadas, todas também são de uma mesma família, fazianide, e espalhadas pelo mundo. O Peru, do Peru de ação de graças, é da América do Norte, ele é silvestre naquela região, a galinha originária da China, como animal silvestre, codornas, tanto na Europa como na Ásia, enfim, com base nas suas migrações também, aparecem no sul da África, e a galinha da Angola, que não está restrita só à Angola, e aí são algumas outras espécies também, mas para a domesticação, essa anumida meleagris é a que mais ocorre aqui na nossa região. Aqui comentando um pouco sobre a questão dos travesseiros e edredons com apenas ou plúmalas de ganso. estão aqui mostrando um pouco sobre essa, fazendo uma pequena blague sobre essa questão. Claro, como são essas penúgens, elas são tiradas de animais relativamente jovens, então tem uma série de questões de tratamento animal. Bom, falando em tratamento animal, também a gente poderia ter essa questão das rinhas, no nosso caso, as rinhas são proibidas, e de vez em quando aparece alguém preso, porque são rinhas, são na verdade brigas, e aí com galos especializados que tem esporões e tal, é uma coisa bastante selvagem. E aí nesse caso eu mudo um pouco do silvestre, para mim são animais silvestres e selvagens, tem assim para mim uma conotação diferente, mais agressiva. Bom, e a questão que se poderia chamar esportiva, no sentido das competições de montarias, tanto de gado bovino como de cavalos, a questão dos rodeios, mas que também tem vários municípios que proíbem por considerar atividades de sofrimento para esses animais. Bom, e aí a gente pode falar também sobre a importância sanitária, porque não é só dessas questões que a gente se relaciona com os vertebrados. Então, acidentes com tubarões, raias, piranhas, ou mesmo candirus, envenenamentos, tanto pensando em peixes ou acidentes isofídicos, a questão da raiva, e várias doenças, como chagas, leishmaniose, toxoplasmose, AIDS, SARS, febre maculosa, gripe do frango, enfim. Então, tem uma série de doenças que às vezes chegam até nós ou afetam bastante a nossa economia. Esse é um levantamento sobre os tubarões, na região ali de Recife, Praia da Boa Viagem, que é, por assim dizer, proibido. Tem vários cartazes avisando que não se devia nadar por ali por conta dos tubarões. Claro que, de vez em quando, aparece um tubarão, esse apareceu no Rio de Janeiro, e aí levou a pior. Aqui, comentando um pouco sobre a questão dos das mortes, e aí mostrando, por assim dizer, que em termos de ocorrências de tubarões na nossa região, a gente não tem um grande número de ocorrências, mas, para o número de ocorrências de tubarões, a gente tem um grande número de mortes. Isso, provavelmente, já melhorou, isso foi feito uma pesquisa pelo Marcelo Spilman, o Marcelo Spilman é o que atualmente cuida do aquário do Rio de Janeiro, então, isso é uma pesquisa mais antiga, e isso, talvez, já andou melhorando. A ideia de que aqui o que ele estava querendo mostrar é a falta de agilidade no socorro. Bom, na sessão policial, a gente comenta sobre esse problema, às vezes, que tem aqui no Lago Azul, que é o Lago da Represa, em que, por questões de esgoto, estava muito sujo, e aí eles resolveram fazer uma limpeza com os aguapés, porque, na verdade, para eles crescerem, eles usam a matéria orgânica e, dessa forma, depois você, digamos, recolhendo esses aguapés, você teria uma água mais limpa. Só que o pessoal não sabia que, nas raízes do aguapé, as piranhas colocam seus ovos e se reproduzem em seus filhotes, então, quando eles transplantaram o aguapé, eles transplantaram também as piranhas. E aí, começam a ocorrer, quando elas estão em maior quantidade, começam a ocorrer alguns acidentes com os banhistas e aí o prefeito perde, tem que tomar providências e suspender o uso de banhistas. Bom, aqui já é um outro problema também ligado a banho, que é o candiru, que ele, então, como ele se orienta para chegar nas brancas dos peixes, ele normalmente se orienta por compostos nitrogenados, no caso de banhistas, principalmente pelados, ele pode entrar pela uretra, e aí pode ser um problema super sério. Aqui é um trabalho do Francisco Machado e o professor Ivan Sazima, que esse desenho é desse artigo deles, mostrando nessa nuvem de candirus atacando um pobre bagre, surubim, que foi, por assim dizer, sem muitas possibilidades de fuga, porque foi pescado. Os candirus podem ter maior tamanho e esse é um candiru que atacou, quer dizer, não é um candiru, é uma ferida causada por uma mordida de candiru, candiru azul, na região do Acre, um colega nosso, que a gente estava procurando alguns anfíbios, ele, então caiu négua para se aproximar de uma margem e acabou sendo atacado. Bom, peixes marinhos, tem vários que são venenosos, os bayacus são super famosos com relação a isso, e aí tem, eles são iguarias para alguns restaurantes japoneses, mas aí o cozinheiro precisa caprichar, saber exatamente como remover essas áreas venenosas, para não intoxicar ninguém. E falando também sobre os acidentes ofídicos, quer dizer, a gente já na aula de tetrapodis, a gente pôde comentar um pouco sobre isso, mas aqui chamando atenção principalmente para as jararacas, que são normalmente as maiores causadoras de acidentes, na época em que a cana era cortada por pessoas, por trabalhadores, eles muitas vezes eram atacados por jararacas, houve uma época então que se podia queimar a cana antes do corte e dessa forma protegia, por assim dizer, esses trabalhadores, mas atualmente com o corte por máquina, então já foi proibido de novo a queima, por problemas também ligados à questão do ar, das fumaças e da questão das mudanças climáticas. as cascavéis normalmente são ligadas a áreas mais abertas, tem menos problemas com acidentes, as corais, também como principalmente fossoriais, acabam tendo poucos encontros com humanos e nesse sentido fazendo menos problemas, e aqui mencionando só a questão da cobra verde, que não é um viperídeo nem um elapídeo, mas que pode que tenha, então nesse sentido ele tenha os dentes inoculadores no fundo da boca, mas que nem por isso pode fazer alguns acidentes complicados. Bom, a questão da identificação das cobras peçonhentas, então essa é uma tabela que é muito interessante e importante para os animais da América do Norte, então na verdade essas questões de identificação são bastante interessantes para você, dependendo da fauna local, então para nós não é uma cabeça triangular, poderia muito bem ser uma de uma jiboia, que não é venenosa, a gente poderia também ter uma coral que não tem uma cabeça triangular e que na verdade é peçonhenta, venenosa, então nesse sentido essas características não são importantes para nós, então é sempre importante você ter as características ligadas à região que você habita, lá nos Estados Unidos, as cascavéis, existem uma grande quantidade de espécies de cascavéis, ao contrário daqui, que a gente só tem uma, oficialmente pelo menos, e nesse sentido as viperídeas são todas com cabeça triangular e mais importante no caso dos acidentes. Sapos e salamandras então também têm essas substâncias, importantes na pele e que podem causar envenenamento e também podem ser potentes remédios, lembrar do curare, que é a partir de pele de sapo. E, claro, a indústria farmacêutica agradece, digamos assim, a extensa colaboração dos sapos e de outros vertebrados também para esses potentes químicos. aqui é uma coisa histórica, que antigamente os testes de gravidez eram feitos injetando urina da mulher grávida, que então vai ter uma quantidade de hormônios num sapo macho e que depois olhava no microscópio para ver a produção de espermatozoides. bom, falando um pouco sobre os morcegos, o CATE, que é daqui da nossa região, inclusive várias vezes um pesquisador deles veio dar uma palestra sobre os morcegos, então comentando basicamente que na verdade São Paulo, como tem uma rede muito boa de casas de agricultura, que agora talvez está sendo desmanchada pelo governador, eles, a gente não tem problemas com raiva no nosso estado, mas que às vezes aparece em estados vizinhos. Na verdade, isso em parte está relacionado com a vacinação do gado, a importância da vacinação do gado, mas a gente pode logo imaginar que dada a substituição de animais silvestres, que são relativamente raros e difíceis de encontrar por gado, bovino ou mesmo equino, dos diferentes áreas que tem aqui na nossa região, que obviamente é uma fonte de alimento inesgotável para os morcegos hematófagos, que embora de poucas espécies, podem acabar explodindo populacionalmente por conta da abundância de presas. Aqui a gente tem basicamente três espécies, das mais de 170 que existem no Brasil, só apenas então três são hematófagas, sendo que o desmodus é de mamíferos e as outras duas são hematófagas de aves. Comentando um pouco sobre isso. aqui comentando um pouco sobre a questão das mamíferos nas cadeias epidemiológicas, então aqui lembrar, por exemplo, tatu, gambá, morcegos, ratos, ou mesmo cachorros domésticos, como possivelmente hospedeiros das chagas, e que então podem ser pegos pelos percevejos e trazidos para a gente. Então aqui mostrando uma área relativamente tradicional da distribuição de chagas no Brasil. E ao mesmo tempo chamando atenção para alguns casos, digamos, mais raros. Então aqui teve uma época em que apareceram vários casos na Amazônia por, na verdade, ligados ao açaí. Então que, na verdade, na extração do açaí, nos coquinhos da polpa, talvez alguns barbeiros acabaram sendo moídos junto e, nesse sentido, trazendo casos agudos de chagas. E no sul do Brasil também, mas aí, nesse caso, foi ligado a caldo de cana, também, ou por contaminação por conta de barbeiros ou por conta de questões higiênicas e fezes de gambá. Também a leishmaniose, então a gente sabe na nossa região a leishmaniose ocorre em Sousas, tem da Atuba, tem vários focos aqui, por aqui, e também a leishmaniose visceral, que tem uma base talvez mais ligada, Arassatuba, aquelas regiões de Bauru, úlcera de Bauru, na verdade, é ligado à leishmaniose tegumentar, mas que, às vezes, também aparecem, tem alguns casos aqui na região da APA, e aí, cães que são detectados com esse problema e que precisam ser sacrificados e normalmente são animais de estimação, isso dá maior confusão. Muito complicado. E alguns jornais, é interessante que eles começam a registrar coisas dessas da semana, como migração em massa de anfíbios, ou mesmo ataques de vampiros no gado, ou mesmo a questão de martilhas de cães selvagens atacando pessoas, como esse exemplo para a Somália. Integrando o conhecimento, isso é bastante interessante, então, por exemplo, questões de febre aftosa, se o nosso gado está todo vacinado, a gente não tem problemas de febre aftosa e a questão das exportações vai de vento em popa. De repente, o pessoal cria gado no Paraguai, brasileiros, inclusive, e depois trazem pela fronteira gado para exportar por aqui. E aí, dá problemas, porque, de repente, tem questão de febre aftosa e aí, isso causa um embargo e uma confusão bastante grande na questão das exportações e da economia. É interessante que houve, alguns anos atrás, esse problema da gripe aviária, que é ligado a criação de galinhas e, naquela época, era um governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele comentando que era, na verdade, muito mais preocupante a gripe aviária do que a febre aftosa. E, nesse sentido, a gente viu nas aulas de migração. Como que a gripe aviária chegaria aqui? Ela poderia chegar aqui através da migração, mas, na verdade, a gente não tem uma rota de migração da Ásia para cá. Então, a gente poderia muito bem dizer que a gripe aviária não seria uma ameaça às nossas exportações de frango, mas, no caso, seria mais importante a gente investir no controle do contrabando através da fronteira de gado por conta da febre aftosa. Então, a ideia de que os nossos conhecimentos de biologia podem ajudar a gente a entender e opinar sobre esses problemas. Outra questão que também foi bastante interessante e importante é a questão, principalmente aqui na nossa região, da febre maculosa, a febre do carrapato. Então, o pessoal não tem noção se a febre maculosa já ocorria aqui no nosso país e a gente não identificava as mortes como sendo de febre maculosa, ela não era conhecida, ou se ela veio com cavalos importantes ou por conta de alguma atividade, tem áreas aqui em profusão. Então, nesse caso, aqui, eles estão dizendo que seria basicamente o cavalo como hospedeiro principal, mas no estabelecimento aqui na nossa região, o pessoal então está vendo que possivelmente a capivara seria um hospedeiro bastante importante. Não só porque ela teria um tamanho suficiente, coisa que, por exemplo, numa investigação de gambá, ele não consegue albergar, digamos, uma quantidade suficiente, mas também pelo fato da capivara ser migratória, ela se expandir ou dispersar, melhor dizendo, ao longo dos rios e, nesse sentido, ela também espalha melhor a riquetia. Então, a gente pode fazer essas considerações sobre integração de conhecimento. a gente sabe que ela é herbívora, graminosa, e claro que cano e milho são itens interessantes, então, nesse sentido, ela tem mais comida, ela é menos caçada, inclusive, pelo fato de ser um animal silvestre, é proibida a caça, apenas pode ser em algumas situações de controle, você pode pedir autorização ou ICMBio e conseguir uma autorização para redução populacional. Bom, outro problema é a questão da febre amarela, recentemente a gente teve mais um surto, mas, enfim, a febre amarela no caso de Campinas não é nenhuma grande novidade, inclusive a Fênix que está no escudo de Campinas exatamente fala sobre esse renascimento das cinzas, a ideia de que a febre amarela quase que tirou Campinas do mapa. E essa questão de ter ciclos de oito a nove anos, e aqui a gente pode mostrar isso já um outro mapa de 32 a 42, basicamente mostrando o percurso da febre amarela no sul do Brasil. E em 2008, 2009, a gente teve um outro surto, mas que não atingiu a nossa região especificamente, mas que vejam que tem um impacto superimportante nos bugios e nos saguis também, e nos outros menos. mas nesse último surto de 2016, 2017, a situação ficou bem difícil, chegou até São Paulo e toda a população de bugios ruivos do orto florestal, que era monitorada já há vários anos, pereceu, e aqui na APA, um estudo de uma aluna minha, um levantamento, tem mostrado também uma raridade dos bugios, ou seja, bugios que estavam presentes em 2008, agora não estão mais. E, claro, a gente não poderia terminar essa aula sem falar sobre 2020, o ano da pandemia, e comentar um pouco rapidamente sobre outros coronavírus, esse do SARS, que foi de 2003, a MERS de 2012, que, na verdade, ficaram, por assim dizer, mais restritas, não acabaram se espalhando pelo mundo todo. E a importância de você ficar atento e, de repente, tomar as decisões necessárias de fechamento de aeroportos, redução e, ao mesmo tempo, a questão de rastreamento das pessoas com a doença, isolamento, as quarentenas, como uma forma de reduzir o espalhamento, que hoje, com a nossa mobilidade, é enorme. Então, é só a gente prestar atenção. Nós estamos imersos em zoologia de vertebrados, tanto do ponto de vista cultural, de subsistência, de alimentação, de doenças, de acidentes, e sem falar que nós somos vertebrados e a gente também precisa pensar nisso. Ok?